Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Milton Viterbo. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você como obter respostas e solução de problemas através da mente subconsciente. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe um like nesse vídeo para que ele seja recomendado para mais pessoas. Você sabia que pode fazer perguntas à sua mente subconsciente e, após dormir ou relaxar, pode ter a resposta que tanto precisa? Sua mente subconsciente tem a capacidade de resolver quaisquer problemas que você possa enfrentar. Esse magnífico e poderoso recurso está à disposição de cada um de nós, mas é vital que você entenda e reconheça o verdadeiro potencial de sua mente. As perguntas importantes que você faz à sua mente subconsciente devem se destacar dos milhares de pensamentos, ideias e crenças que você tem diariamente. As perguntas e esclarecimentos para os quais você deseja respostas aparecerão de maneira espetacular. Estima-se que menos de 5% dos indivíduos utilizam sua mente subconsciente para encontrar as respostas para seus problemas e desafios. Você nunca perguntaria a uma pessoa pobre como se tornar um milionário, mas continuamente agimos de acordo com o conselho de pessoas que não possuem as coisas que desejamos. Seu subconsciente invariavelmente apresentará as respostas. Uma vez que você reconheça e acredite em suas capacidades. As respostas podem não aparecer instantaneamente. Apenas seja paciente e reconheça que seu subconsciente pode resolver o problema. Max Malts compara a mente subconsciente a um supercomputador ou mecanismo autosservidor em seu trabalho psicossibernética. Max Malts publicou isso originalmente em 1960, mas seus métodos e ideias ainda prevalecem e são relevantes até hoje. Você pode ver a influência de seu trabalho em líderes de pensamento como Zig Ziglar, Tony Robbins, entre outros. Ele explica que da mesma forma que uma máquina não raciocina nem julga, mas apenas segue a tarefa que lhe foi atribuída, o mesmo acontece com a mente subconsciente. Um exemplo muito simples disso é quando você está tentando lembrar o nome de alguém. Isso nos incomoda, não é mesmo? A simples questão de trazer à mente qual é mesmo o nome dessa pessoa é enviado de volta do consciente para o subconsciente, onde nosso mecanismo de pesquisa funciona até três horas depois, enquanto lavamos a louça, relaxamos fazendo qualquer outra coisa e, de repente, vem o nome em sua mente. A situação original já tinha passado, mas a engenharia subconsciente está trabalhando para encontrar a resposta, enquanto nossa mente consciente está fazendo outras coisas. Eu quero citar agora um trecho do livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, um dos melhores livros que eu já li sobre o assunto. Inclusive, foi o livro que abriu minha mente para esse conceito. A primeira coisa a compreender é que a mente subconsciente jamais para de trabalhar. Permanece ativa dia e noite, atue você sobre ela ou não. Embora o subconsciente seja o construtor de seu corpo, você não pode, conscientemente, perceber ou ouvir esse processo interno silencioso. Você tem que trabalhar com a mente consciente, não com a subconsciente. Mantenha simplesmente a primeira ocupada com a expectativa do melhor e certifique-se de que aquilo em que pensa, habitualmente, tem por objeto, coisas que são lindas, verdadeiras, justas e harmoniosas. Comece agora a cuidar da mente consciente, sabendo no fundo do coração e alma, que a mente subconsciente está sempre se expressando, reproduzindo e manifestando de acordo com sua maneira habitual de pensar. Lembre-se de que, da mesma forma que a água toma forma do tubo por onde flui, o princípio da vida em você, flui de acordo com a natureza de seus pensamentos. Afirme para si mesmo que a presença curadora do subconsciente está fluindo através de você, sob a forma de harmonia, saúde, paz, alegria e prosperidade. Pense no subconsciente como a inteligência viva, um excelente companheiro de viagem. Acredite sinceramente que está fluindo ininterruptamente em seu corpo, vivificando-o, inspirando-o e tornando-o mais rico em tudo. E ele reagirá exatamente dessa maneira. E assim como pensa, assim será. O sono traz conselhos. Sandra, uma moça de Los Angeles, escuta frequentemente minhas palestras no rádio. Contou-me ela que lhe ofereceram um emprego na cidade de Nova York, ganhando duas vezes o seu salário atual. Ela não conseguiu decidir se devia aceitá-lo ou não. Antes de dormir, orou nas seguintes palavras. A inteligência criativa de minha mente subconsciente sabe o que é melhor para mim. Sua tendência é sempre voltada para a vida e me revelará qual a decisão acertada, que será a melhor para mim e para todos os interessados. Agradeço pela resposta, que sei que receberei. Ela repetiu essa prece simples como se fosse uma canção de Nenar, enquanto mergulhava no sono. Pela manhã, teve uma persistente impressão de que não devia aceitar o oferecimento. Recusou, então. Acontecimentos posteriores confirmaram-lhe a sabedoria interna. Poucos meses depois do oferecimento do emprego, aquela empresa foi à falência. A mente consciente podia estar certa no que interessava aos fatos objetivamente conhecidos. Já a faculdade intuitiva da mente subconsciente percebeu os problemas da empresa e aconselhou-a nessa conformidade. Como um homem com um cochilo ganhou 15 mil dólares? Há alguns anos, um aluno meu enviou-me um recorde de jornal, falando sobre um indivíduo chamado Ray Hammerstrom, que trabalhava como laminador em uma siderúrgica em Pittsburgh. A usina havia instalado recentemente uma nova máquina, que controlava o fornecimento de barras de ferro recém-forjadas a uma instalação denominada camas de esfriamento. Mas, a despeito dos melhores esforços dos mecânicos, não se conseguiu que a máquina funcionasse devidamente. Engenheiros trabalharam no problema durante vários dias, sem resultado. Hammerstrom refletiu bastante sobre o problema. Tentou imaginar um novo projeto que funcionasse. Nada lhe ocorreu. Certa tarde, deitou-se para tirar um cochilo. Caiu no sono ainda pensando no problema da manobra da fornada para a cama de esfriamento. Durante o cochilo, teve um sonho, no qual viu o desenho perfeito para a chave defeituosa. Ao acordar, fez um esboço do novo desenho, seguindo a orientação do sono. Esse cochilo visionário rendeu a Hammerstrom uma gratificação de 15 mil dólares, o maior prêmio que a empresa jamais dera a um empregado por uma ideia. Faça perguntas de qualidade para o seu subconsciente e tenha as respostas. Boas perguntas convidam a ação e expansão. O subconsciente adora fazer conexões e ter algo para trabalhar, e adora perguntas claras e específicas. Se você enviar a pergunta para o subconsciente, dessa forma, como posso me sentir menos cansado o tempo todo, é uma pergunta negativa. O foco está em se sentir cansado. Então é nisso que você está dizendo ao seu computador para se concentrar. Os pensamentos e sentimentos resultantes refletirão esse foco, cansado. Reformulando a pergunta, você pode dizer, como posso me reenergizar esta semana? O foco é positivo, em energia e sentindo-se energizado, e os resultados virão na mesma proporção. Ao definir um período de tempo específico para esta semana ou amanhã, você também está definindo parâmetros gerenciáveis, agradáveis, para o seu subconsciente trabalhar. Vale muito a pena gastar um tempo formulando suas perguntas, para que fiquem positivas e específicas. Os 5 ou 10 minutos que você pode passar, pensando na pergunta, até que ela apareça de forma clara, trarão os resultados desejados. Você pode utilizar essa técnica da pergunta à noite antes de dormir, ou durante o dia, e pode tirar um cochilo, como fazia Thomas Edison, para ter sua resposta vinda do subconsciente. Thomas Edison tirava uma soneca regularmente, quando enfrentava um problema. A resposta ou insight, muitas vezes apareciam logo ao acordar. Albert Einstein e Nikola Tesla também eram famosos, por seus hábitos de cochilar. O famoso primeiro-ministro britânico Winston Churchill, tinha uma cama nas casas do parlamento, e estava convencido de que suas cestas regulares e cochilos de poder eram parte do sucesso de seu governo. Cochilar é bom, mas o que eu acho mais eficaz é fazer uma pergunta à noite, um pouco antes de dormir, conforme eu citei na parte do livro O Poder do Subconsciente. E hoje eu quero te convidar a fazer exatamente isso. Pare por um momento, pense no seu problema, identifique-o, pense numa solução para ele. Redija uma pergunta específica, positiva e clara. Escreva essa pergunta, e quando for deitar para dormir, leia a pergunta e concentre-se nela. E depois, deite-se, relaxe e durma, e deixe que sua mente subconsciente trabalhe para resolver os problemas. Aplique. Se você não conseguir a resposta no dia seguinte, repita essa técnica na noite seguinte, ou simplesmente esqueça, a resposta surgirá. Bem, essa é a mensagem de hoje. Se você gostou, deixa aqui o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com amigos e familiares. E deixa aqui o seu comentário. Você já conhecia essa técnica? Já aplicou alguma vez? Ou comente que vai aplicar e depois retorna com o seu depoimento. Se você quiser adquirir o livro O Poder do Subconsciente, aqui abaixo vai ter um link onde você pode encontrar esse livro pela Amazon. Aproveite e visite também o meu novo treinamento Materialize o que deseja. Clique no link abaixo para conhecer. Aqui é Milton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço. E até breve. E até breve.